caros amigos, polaco para o canal órfãos do sinal vermelho, no vídeo de hoje temos engavetamento, eu sabia, eu sabia 2, tiozinho, a frente, apertado, fechou, quase, saindo para a araucária, pressão, sinalizando e pelo acostamento, curta e comente o vídeo, inscreva-se no canal, um abraço e até amanhã. Eita porra, o gavete está limpo, Marcelo, eu vou esperar que você vai virar para o gavete está limpo, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Olha, será que eu não sabia que ia fechar? Bem louco, tiozinho. a 20 horas. Vão me mexer, só que logo é que ainda foi fechada, só que roubou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, você é dessas então?